O descaso é total Filhotes com pães adultos Fezes pra todo quanto é lado Animais doentes Correto Esse cãozinho aqui, mal fica em pé Esse branco Veja o estado do canil Mosca pra tudo quanto é lado Correto Olha aí galera Um cão com sinomose morrendo no canil de Pádua Hoje 30 de agosto de 2015 O cão está morrendo com sinomose no meio de cães saudáveis Todos os canis lotados de fezes Sem água e sem comida Isso não tem cabimento Não tem cabimento Olha o lixão aí É tanta mosca que está entrando na minha boca O cão está morrendo com sinomose morrendo no meio de cães saudáveis Obrigado.